Entrevista com o zagueiro da equipe do Botafogo, o Erikson, que volta a ser opção do técnico Paulo Baier após cumprir suspensão diante do Atlético Cearense. Erikson, a primeira pergunta, você como jovem jogador, como está se sentindo para uma fase tão difícil e decisiva para os objetivos do clube? Cara, bom dia. Sim, mesmo sendo jovem, o grupo me passa muita confiança e isso vai facilitando ali dentro de campo. Já passei por algumas decisões também, mesmo sendo parte de base, mas eu estou preparado e estou me preparando cada vez mais para esses jogos. A próxima pergunta, Erikson, você enquadrou muito bem no esquema tático do tricolor, mesmo classificado para a segunda fase da competição, como o elenco encara o jogo contra o Remo? Com força máxima, a gente encara com muita seriedade, é o que a gente busca é a classificação, independente de qual seja, se é o último jogo ou não, a gente quer buscar essa vitória. A próxima pergunta, Erikson, mesmo o Botafogo classificado, vai em busca de uma vitória para ficar entre os quatro melhores? Com certeza. É o nosso planejamento, é o que a gente almeja e tanto também para poder presentear a torcida que vai estar presente. Então, é isso, é buscar a vitória a todo momento. A última pergunta para você, Erikson, o Botafogo não perde em casa há dois meses e vem crescendo na reta final da primeira fase. Você apontaria que o time é hoje um dos favoritos ao acesso? E quais times você considera os melhores dessa Série C e que o Botafogo pode ter mais trabalho na segunda fase? Cara, é um campeonato muito, muito parelho. Se você olhar as pontuações aí, é absurdamente tudo emparelhado. Então, não dá para apontar um time assim, não. A gente vai buscar o nosso, vai buscar estar lá em cima sempre e buscar a classificação de toda forma.